Meet Kids Oi pessoal, meu nome é Cláudia Mulan, eu sou chefe de cozinha e hoje eu vou ensinar vocês a prepararem um prato fácil de fazer, saudável e divertido para a criançada. Hoje nós vamos preparar uma massa, que é um prato que toda criança gosta. É um espaguete com almôndegas assadas. Agora a gente vai começar separando os ingredientes. Vamos precisar de 200 gramas de espaguete, 300 gramas de carne moída, uma colher de creme de cebola, 3 colheres de sopa de farelo de pão, sal a gosto de forma moderada e uma gema de ovo. Vai começar a nossa brincadeira. Vamos colocar a água no fogo e começar a preparar as almôndegas. Numa tigela, colocamos a carne moída, o creme de cebola, o farelo de pão, que pode ser substituído pela farinha de rosca, o sal, depois a gema de ovo, que é uma ótima dica para dar liga entre os ingredientes. Agora vamos misturar e começar a fazer as almôndegas, em forma de bolinhas achatadas, que serão os rostinhos e servirão para a decoração do prato. Como a água já está fervendo, vamos adicionar o espaguete, com cuidado de mantê-lo inteiro sem quebrar, pois ele será o ninho na decoração do nosso prato. Numa travessa untada, vamos colocar as almôndegas e levar ao forno em uma temperatura de 180 graus por 30 minutos. Eu já escorri o espaguete e coloquei ele numa travessa, porque o ideal é colocar ele de compridinho com azeite, para ele não dar nó. Pegar as almôndegas, que já estão prontas, e a gente vai começar a montar o pratinho das crianças, que vai ser uma farra. Eu fiz o ninho sobre o salsão. Se você não tiver salsão em casa, você pode usar a criatividade também, mas a ideia é fazer um galinho. Vou pegar o ninho, eu deixei ele morninho para poder manusear melhor. A ideia é essa daqui, fazer um círculo, formando um ninho. Pega a almôndega e agora a gente vai colocar o olhinho e o biquinho do passarinho. O olhinho eu fiz com fundinho de abobrinha e cravo. Aqui está os olhinhos, certo? E agora vem o biquinho. É um triângulo de cenoura. Está aqui o nosso passarinho. Aí a gente vem para o ninho, os dois, formando um ninho mesmo de passarinho. Aí, gente, está pronto o nosso espaguete ao ninho com almôndegas, que a criançada vai curtir muito. Se, por alguma razão, a criança não gosta de carne ou não pode comer carne, a gente também tem o plano B. Pega o ovo cozidinho, corta a base dele, corta em cima, corta a cenourinha ao meio, faz a cristinha dele. Aqui, com o cravinho, um olhinho, outro olhinho. E no meio, o biquinho. Olha que coisa mais bonitinha. Um prato divertido, saudável, que eu tenho certeza que vai ser o sucesso da família. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido nossas receitas. Convide agora a sua turminha para poder fazer um banquete divertido. E não se esqueça, pessoal, dê um joinha no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal Beat Kids. Até a próxima, galera! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti